Salve, salve galera, aqui é o Razo e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft 5 Hoje a gente vai automatizar a produção de mel, de honeycomb das abelhas, galera, certo? Então já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar! Bom galera, vamos ali ó, primeiro, vamos antes de a gente fazer, antes de qualquer coisa, vamos quebrar todos esses negócios aqui ó, porque isso aqui tá me dando agonia, véi Esses bagulhos gigantes aqui, mano, não sei o que tá acontecendo, cara Nossa, mano, mas é muita, cara, olha isso, toda hora crescendo assim, eu não sei o que tá acontecendo, ó Que doideira, cara, olha a chuva de, olha, caraca, chuva de cana-de-açúcar, o bom é que a gente não precisa nem se preocupar, né? Tem cana-de-açúcar pra caramba aqui, ói, 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 caraca, que da hora, velho Chuva de cana-de-açúcar, vamos pegar aqui e recolher tudo aqui E hoje a gente vai fazer o seguinte, galera, videozinho de buenas, mexer com as abelhas, quero começar a procriar elas e começar a ter as abelhas mais boladonas, tá ligado? Pra gente ter os recursos, mesmo que seja pouco, pelo menos já ajuda um pouco, né, já ajuda com alguma coisa, né? Então a gente vai fazer um apiário, dentro desse apiário as abelhas vão ficar produzindo sem parar, tá ligado? E é o seguinte, primeiro de tudo, vamos ver como é que tá a nossa query Aqui ela já tá lá embaixo já, pegou pouquíssimas coisas ainda Ó, qual é a... a... a tá na 55 ainda, ixi, tem muito buraco pra ela fazer O bom é que ela deixa itens assim, ó, aí a gente pode pegar também, tá vendo? Ó que beleza, ela deixa os itens sobrando, a gente pode vir aqui e pegar Depois a gente vai trocar essa query de lugar e trocar de lugar e trocar de lugar e outra coisa Não é porque a gente fez essa que a gente não vai fazer mais nenhuma, a gente vai fazer outras queries também, tá? É isso aí, deixa ela trabalhando aí, daqui a pouco nós vamos ver o que ela pegou aqui Só pegou pedra por enquanto, meu Deus do céu Pronto, voltamos e vamos aqui fazer o seguinte A gente tem que fazer o Beehive, galera O Beehive é um item do próprio mod Que a gente tem que fazer ele dar uns upgrades nele, tá ligado? Por enquanto a gente não tem muito como fazer vários A gente tem o Beehive, o Tier 1, o Tier 2 O Tier 2 eu acho que dá pra fazer O Tier 2 dá pra fazer, vamos ver se dá O problema é que tem que ser 4, tá ligado? Eu não sei se a gente consegue fazer 4 dele Isso que é o problema 1 ou 2 a gente consegue, mas 4 eu não sei Vamos fazer aqui, ó A gente precisa fazer primeiro esse cara Falta matinho, mano Eu tenho uma tesoura aqui Tenho, vamos pegar um pouquinho de mato Esse mato aqui, ó Vamos pegar um pouquinho de mato A gente vai precisar fazer 4 desse Aí depois dá um upgrade pros outros Pronto, galera Peguei aqui quase um packzinho de mato Certo Acho que já dá pra gente fazer tudo que a gente quer Completar aqui um packzinho Todas as abelhas, elas precisam de um bloco Pra fazer a produção dela, tá ligado? Mas com flor, você consegue A maioria delas consegue com flor, tá ligado? Aí você só precisa colocar um bloco do que ela precisa Perto e já era Também a gente vai fazer uma coisa que É uma espécie de reprodutor de abelha A gente vai fazer isso A gente vai fazer também um reprodutor de abelha Pra quê? Pra poder reproduzir as espécies que a gente usa mais, tá ligado? Como a crystal, por exemplo A gente tem que fazer várias e várias crystals Porque a gente tem que cruzar elas, né, mano? E elas é o princípio de tudo, tá ligado? Então a gente vai ter que ter um reprodutor de crystal Olha a nossa arminha No último episódio a gente fez essa O Temodium Alloy Paxil Arminha boladona Certo? E que tá Infinita Vamos lá Vamos fazer aqui um Desse aqui Esse que a gente tem mais de um Vamos fazer um Behave Fazer mais um aqui Esse aqui é o Tier 1 Pra fazer o Tier 2 Eu acho que a gente consegue Vamos tentar Vamos tentar fazer o Tier 2 Vamos ver até onde vai Os upgrades nas outras, né, mano? Infelizmente a gente só vai fazer esse daqui Que é o único que dá Bom, tá bom A gente tem quatro Certo? Tá de boa Agora a gente vai fazer Os dispensers, cara Que é pra gente poder automatizar Esses caras aqui, ó Dispensers 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 E dispensers Tá bom Conseguimos quatro dispensers É o essencial já Agora Vamos fazer também Um bloquinho de Redstone Que fica dando pulso de Redstone Tá ligado? Tem vários aqui Só que a gente vai fazer um Que eu tenho que aprender Mas vamos fazer esse aqui, ó Redstone Clock do Ciclique Eu já usei ele já em outra série minha Ele é bem facinho de fazer Certo? Então vamos fazer ele aqui É bem simples de fazer Bem simples mesmo Calma aí que eu tenho que fazer Essa receita aqui primeiro Yes Yes, baby E aqui é o seguinte Esse bloco Ele é simplesmente Ele fica dando clique É... Como se fosse um timer, cara Ó Tuf Tuf Esse aqui é o Power Ah... Acho que Power Vai ser ele Vai ser Dois pro lado É, Power pode ser três E aqui esse é o Delete Tiki Delete Tiki Pode ser... Ele demora pra dar Porque A gente vai pegar O loot da... Das abelhas Tá ligado? Então É pra demorar mesmo Não tem problema Vamos pegar ele aqui Vamos guardar E vamos dormir Beleza Deixa eu colocar aqui Vamos fazer o seguinte, cara Agora que a gente já tem tudo isso daqui Basicamente a farm tá pronta Tá ligado? Só que Vai dropar os itens E a gente não vai ter como pegar Como é que a gente vai pegar? Né? Outra coisa Esqueci de falar Hoje eu tô com a roupa de dinossaurinho, ó Hehehe Moleque E tô com essa cara de doido aí Que eu coloquei a roupa de dinossaurinho Porque a gente tá com... A gente vai mexer com abelha, né? Tem tudo a ver Dinossauro com abelha e tal Babando Uma pausa rapidinha Só pra mim mostrar a skin Dos inscritos, né? Se você quiser mandar uma skin pra mim Entre lá no Discord Que se você mandar uma skin pra mim Eu uso, tá? Ao contrário de outros youtubers Eu uso todas as skins, beleza? Então pra mandar uma skin pra mim É só entrar no nosso Discord Que tá aí na descrição Amigos do Nerd House Bom, vamos lá E aí o que acontece? Pra gente conseguir pegar esse cara A gente vai entrar num módulo Chamado Modular Halters Certo? É um módulo bem simples Bem fácil de mexer E eu já mexi com ele Numa série Esse mod A gente mexeu com ele Na Minecraft 4 Na Minecraft anterior a essa A gente mexeu com ele É um mod Muito, muito interessante Então vamos fazer aqui O primeiro bloco que a gente tem que fazer É o item Halter Né? Vamos fazer aqui Esse monte de papel Papelzinho Belezinha Ah, essa máquina aqui é bem melhor, hein Cara Olha que delicinha, cara Que máquina gostosinha Pra craftar Ixi, fez 4? Caraca Não ia fazer tudo isso não, velho Aqui, ó O item Halter Item Halter Certo? A rota do item Agora, esse cara Ele precisa de módulos Pra ele funcionar Tá ligado? Ele é um bloco que não tem função nenhuma Certo? Mas ele precisa de módulos Pra funcionar A gente precisa colocar esses módulos aqui Pra ele fazer várias coisas Entre elas Pegar item dropado no chão Pra isso A gente precisa de fazer Esse módulo aqui, ó O Vacuum Module Certo? Vamos fazer ele aqui rapidinho E aqui a gente vai fazer Esse módulo aqui, ó O Vacuum Module Certo? Se você colocar ele na sua mão Se você clicar com o direito Você pode configurar ele, ó Tem várias coisas Ele é praticamente um tubo Tá ligado? Mas basicamente É só pôr ele aqui Que ele vai pegar os itens Olha lá Ele é um pouco lento Mas pra essa função Ele vai servir Você viu aqui, ó A gente, ele pegou a Cabo Stone Então não tem como ele pegar outro bloco Ele só pega um bloco de cada vez Tá vendo? Não tem como ele pegar outro bloco Então a gente precisa De jogar esses itens em algum lugar A gente não pode deixar eles aqui Tá ligado? A gente tem que jogar eles em algum lugar Em algum inventário Como por exemplo Um outro chest, né mano? Então O que a gente vai fazer? Pra isso Ele não joga sozinho Vocês lembram que ele não tem função nenhuma Pra isso A gente precisa fazer Esse módulo aqui, ó Esse aqui, ó Cadê? Esse cara aqui Depois a gente pode até Dar uns upgrades nele Que é bem carinho Mas eu acho que dá Mano, acho que dá pra fazer Deixa eu ver Esse aqui Uhum, dá pra fazer Eu acho que dá Vamos ver Vamos fazer o primeiro O primeiro Sender module Sender module Tá, facinho de fazer Vou fazer aqui um pistão Pistão Certo? E aqui a gente faz O sender module MK1 Certo? Ele é um modo Sender É tipo enviar Ele pega o item E envia pra algum lugar É mais ou menos isso Que ele faz Agora aqui A gente faz assim E faz o sender Module MK2 E agora a gente vai fazer O 3 A gente tem bastante Pérola do fim Agora que a gente já foi No end, né mano? E no end É imprescindível E no começo, gente É a melhor coisa que você faz É ir no começo O mais rápido possível Que você puder Ó Vou colocar um balbo aqui Certo? E ele não vai jogar Os itens Pra dentro do balbo Certo? Ele vai pegar E vai deixar o item aqui Ó Não tem como Mas Se a gente tiver Esse sender A gente vem aqui E dá um target Nesse baú Joga ele aqui dentro E agora É pra ele jogar O item dentro do baú Aí ó E além disso ainda Ele tem um efeito Mó bonito Ó Olha que bonitinho Ó lá Da hora Eu gosto demais Dessas coisas Olha isso aí Tá tudo aqui Ah Maravilha Eu gosto de Minecraft Com mods Ah não Aí não Aí ele extrapolou Ali Mete a bala nele Mate esse dano Não tem como Não tem como mano É a melhor coisa que tem Eu gosto de Minecraft Survival Mas com mods É a melhor coisa que tem A princípio Eu acho que a gente Ele tá com os dois módulos aqui Eu acho que a gente já tem tudo que a gente precisa Ah não Falta uma coisinha Uma coisinha bem básica Scrapper Na verdade Eu pensei que era bi Mas não é É scrapper Vou fazer quatro aqui Tranquilo A gente tem ferro Pra caramba E aí a gente vai fazer A nossa farm Onde que a gente vai fazer Galera Eu vou fazer lá Longe A gente pode colocar Se quiser Essas campfire Embaixo Por enquanto eu não vou pôr Não Porque eu acho que não tem necessidade Mas se precisar Quando a gente for Trocar Eu coloco Tá ligado Deixa eu tirar aqui um pouco dessa grama Dar um acertado aqui no terreno Olha que ferramenta Nossa Que ferramenta deliciosa Gente Fala sério Se essa ferramenta não é boa Valeu a pena a gente se sacrificar No começo Pra ir pro end Pra ir pro nether Pra conseguir essa ferramenta Aqui é onde a gente vai fazer O nosso Apiário Tá ligado Opa Calma aí Nossa Tem até um repolho Deixa eu comer esse repolho Olha um pé de uva Opa Tem que ter repolho Tá Vai comer esse repolho Não faz isso comigo não A gente vai fazer bem aqui Nosso apiário Tá ligado Aqui vai ser O ponto central Do nosso negócio Certo Aqui a gente vai colocar Os dispensers Os dispensers Tem que estar em contato Com essa máquina Só que eles não podem ficar Pra frente Eles tem que ficar pro lado Então a gente vai colocar Ele rodeando assim Belezinha E aqui a gente vai colocar As As máquinas As máquinas Deixa eu ver Deixa eu ver Pode ser Eita Assim Vou fazer o seguinte De lado Colocar de lado Assim Assim E assim Pronto Tá feita a nossa automoção Certo Agora Agora é só Colocar Esses Negócios Aqui dentro Belezinha Belezinha Agora a gente vai colocar aqui Item Router Já Configurado Certo E Vamos colocar agora As florzinhas Deixa eu colocar aqui As florzinhas Esse cara aqui Ele pega Item Se eu não me engano O range Desse cara aqui É até 6 Até 12 A base é 6 O máximo é 12 Então ele vai pegar item Dropado até aqui Até aqui ele pega Tá ligado Até aqui mais ou menos Ele pega Eu já testei No mundo de teste E ele pegou Então vamos lá Então vamos Vamos deixar aqui Como limite Aqui é o limite Sabe Aqui não vai precisar Pôr Porque aqui vai ser uma porta A gente vai fechar Esse cara aqui Vamos lá A princípio Eu vou fazer de madeira Mas depois Mais pra frente A gente deixa ele mais bonito Com vidro Essas coisas Tá ligado Vamos lá Vamos pegar a madeira Agora pra gente fechar Esse cara aí Pronto galera Ó Eu vou pegar Várias dessas madeiras A gente vai fazer De madeira Porque por enquanto É o que dá pra fazer Tá ligado A gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer Deixa eu ver Isso aqui Vamos fazer assim Aqui um, dois, três E aqui a gente faz também Um, dois, três Quatro, cinco E um pra dentro Um, dois, três Quatro, cinco E um pra dentro Vai ficar um pouco apertado Cara Eu acho que Vou fazer um pouco maior Vou fazer Uma fileira pra Pra fora Tá muito apertado Tá ligado Ficou um pouquinho maior E aqui o que a gente vai fazer Qual que é a minha ideia Fazer Uma camada de cada Tá ligado Aqui a gente vai colocar Uma trapdoor E vamos fazendo Vamos fechar Vamos subir Pelo menos um set Desse aqui de altura Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto